Acho que já sabe de tudo de Natal, mas infelizmente a gente não sabe. Olá Brecheiros, aqui é a Lara, este é mais um Brechando Vlog, que é o canal nosso do YouTube do Brechando. Em que a gente coloca as coisas que tem no Brechando aqui, em versão vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Todos os sábados a gente coloca... Já foi sábado, já foi sexta e agora voltou pro sábado. Pra gente falar um pouquinho do Brechando também, mas também sobre Natal. Uma curiosidade que muita gente acha que é uma coisa e na verdade é outra. A gente vai falar sobre cidade satélite e eu entreguei praticamente o assunto principal no título. Mas eu vou explicar porque não é assim que a gente pensa. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos pra vocês. Mas fiquem calmos. Ah, antes você dê um like pra ajudar no engajamento. Isso já me ajuda muito, faz com que as outras pessoas possam assistir um vídeo no YouTube. Tanto pra aqueles que se interessam pro Natal, como também aqueles que já moraram, moram em Natal. É o recado pra gente falar sobre a revista do Brechando, porque a gente tem que vender o nosso peixe e divulgar o jornalismo independente de alguma forma, enquanto o YouTube não monetiza a gente. Essa aqui é a segunda edição da revista do Brechando que eu tô vendendo. A primeira foi lançada em 2018 e agora, em 2021, estou lançando a segunda edição com o subtítulo de Natal está viva. Porque eu quero comprovar que Natal está viva. Mas por que você precisa investir 20 reais nesta revista? Eu vou te dar quatro argumentos. O primeiro é que você vai ter um material de estudo e de pesquisa sobre Natal. O segundo argumento é argumentar, criar argumentos nas suas redações, nos seus artigos acadêmicos, pra falar sobre a nossa cidade. Pois a gente tem vários assuntos, desde gripe espanhola até sobre a fundação da cidade. O terceiro é explicar as gírias natalências pra os desconhecidos, visto que muita gente não sabe ainda o que é galado. Então vou colocar aqui o card do vídeo. E o quarto, mas também não muito importante, é divulgar o jornalismo independente. Se você comprar a revista do Brechando, o link está na descrição do vídeo. E o outro recado que a gente quer dar é sobre ainda uns mil inscritos. Mas Lara, você tá muito chata falando sobre os mil inscritos. Eu tenho que ser chata, pois isso ajuda na divulgação do Brechando. E também é uma forma de a gente monetizar e não depender de banners. E eu quero que vocês compartilhem esse vídeo pra o máximo de pessoas possíveis, curta, comenta. E a gente vai falar agora sobre o porquê de Cidade Satélite não ser um bairro. Afinal, como surgiu o conjunto Cidade Satélite? Tudo começou quando o fazendeiro Fabrício Pedrosa comprou um engenho das margens do rio Pintibu, em que por muito tempo era ocupado por índios potiguaras. Tanto que o nome Pintibu quer dizer água nascente do rio, manadouro de camarão, criação de camarão. Então, por que Fabrício Pedrosa comprou aquela região? Pra prosperar mais o seu território financeiro, porque ele era uma das pessoas mais ricas do Rio Grande do Norte. Ele, além de produzir o próprio açúcar, ele vendia pra outras regiões vizinhas, como Cajupiranga, que hoje é mais ou menos Parnamirim, e também os ricos de Macaíba. Então, mostra como o cara era muito poderoso. E ainda ele tinha em Macaíba o engenho Jundiaí, que também fica nas margens do rio, que corta a cidade, que fica na Grande Natal. Então, mostra que ele era muito, muito rico. O que aconteceu depois que o engenho acabou? Após a morte de Fabrício Pedrosa, os donos foram outras pessoas. E eu vou contar agora o que aconteceu até chegar ao conjunto Cidade Satélite. Um casal chamado João Duarte e Leopoldina Duarte da Silva, em 1889, sete anos após o fim da escravidão, e bem no início da República do Brasil, eles entraram na justiça pra comprar as terras onde pertenciam ao engenho Pitbull. E ficaram com elas por mais de 30 anos. Somente em 1920 que o Manuel Machado, o marido da Amélia Machado, que a gente falou no vídeo anterior, a viúva Machado, comprou essas terras. Então, mostra que a família Machado é muito rica de verdade. Então, e você vê o mapa de Pitbull, você vê que é muita terra. A fazenda era enorme, como se fosse, sei lá, um tamanho de uma ilha pequena da Oceania. Só pra você ter noção de como aquela região era grande. Em meados da década de 50, os irmãos Machado morreram. E na década de 70, a viúva Machado, ela vendeu, viúva Machado, desculpa, vendeu as terras pra o governo do estado. E aí começa a fase de conjuntos habitacionais. No década de 70, já tinha a Cidade da Esperança, já tinha a Portilândia, tava começando o Conjunto Ponta Negra, e não seria diferente construir mais um conjunto habitacional pra fazer com que a cidade se expanda. E agora eu vou explicar como surgiu o Conjunto Cidade Satélite. Cidade Satélite, ele era como se fosse uma região projetada pra habitação. Tanto que ela foi projetada pelo arquiteto Acácio Gil, eu não sei se o nome é Bossoi ou Borsolá, se é francês, mas eu vou dizer que é Bossoi. E ela foi entregue pra INCOP, que era um órgão do governo do estado, em que era responsável pela compra e vendas de imóveis do Conjunto Habitacional, que depois virou o Data Norte e hoje faz parte da Secretaria de Habitação. E na época o governador era José Agripino. Então o Conjunto Cidade Satélite ficou pronta apenas nos anos 80. Nesse mesmo período também surgiram conjuntos habitacionais na Zona Norte. Um deles a gente já falou que é Igapó. Inicialmente a ideia era com que moradores de classe média se mudassem pra região, visto que a cidade alta, Tirói e Petrópolis estavam virando cada vez mais bairros com comércios. E era uma forma de você se isolar na cidade e mais ou menos tendo uma casa confortável. Por muito tempo o Conjunto Cidade Satélite era considerado um conjunto dormitório. Por quê? Porque o local, as pessoas saiam de dia pra trabalhar em outros bairros centrais da cidade e só voltavam apenas à noite pra suas casas. Assim como outros conjuntos habitacionais da cidade, o Cidade Satélite também foi projetado a partir de três etapas. A primeira recebeu o nome de rios e... rios não, de serras e pássaros brasileiros. A segunda etapa recebeu o nome de rios. Agora sim, tá correto. E a terceira etapa recebeu o nome de árvores brasileiras. E é um dos maiores conjuntos da América Latina, assim como Cidade da Esperança. Hoje ele não habita só pessoas de classe média alta, mas também classe média baixa e até pessoas também consideradas da classe C, locais da zona sul de Natal, que tem acesso aos trens urbanos, onde eles têm duas estações de trem. Mas, Lara, quais são os três conjuntos habitacionais que existem pra formar o Pitbull? Tem o Satélite, eu falei também do conjunto dos bancários. E também tem um terceiro conjunto que chama-se Vale do Pitbull. Então, são esses três que formam o bairro. E é também o local que surge bastante a classe emergente, tem os primeiros condomínios fechados. E Satélite também é uma região bastante lembrada por ter o pórtico dos Reis Magos, que é a porta de entrada da cidade. É um mapa de satélite, assim, no sentido BR-101. Você entra primeiro no conjunto Cidade Satélite e, após a Avenida dos Chavantes, na rotatória, chega ao conjunto dos bancários. E mais perto do final de Pitbull é onde tem o conjunto Vale do Pitbull, que faz fronteira com o bairro do Planalto. E é isso, brecheiros. Este foi mais um vídeo do Brechando Blog, em que a gente foi falar sobre Cidade Satélite e o motivo dela de não ser um bairro na cidade. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui o comentário. Se vocês sabiam dessa informação também, deixem um comentário. Acesse o brechando.com para saber novidades, curiosidades. E também acesse o Brechando nas redes sociais para saber as coisas em primeira mão. Compre a revista do Brechando. E nos vemos até a próxima.